Oi pessoal, essa semana saiu no portal do UOL uma matéria falando sobre o fiasco que foi o evento do Robert Kiyosaki no Brasil. Um evento recente aí agora esse mês que rolou. E curiosamente os organizadores desse evento entraram em contato comigo antes pedindo para eu ajudar na divulgação desse evento, dessa palestra entre os leitores, entre os usuários do meu blog Terremoto. E eu simplesmente ignorei o meio porque eu já sabia que ia ser um fiasco, mas não poderia responder isso aos organizadores. Por que isso? Inclusive o meu amigo que me mandou o link da matéria queria a minha opinião, já que eu sou um grande fã do trabalho do Robert Kiyosaki e o livro Pai Rigo, Pai Pobre, mudou literalmente a minha vida lá em 2001 quando eu li o livro. Então eu vou explicar para vocês porque eu acompanho o trabalho do Kiyosaki há muitos anos, são 16 anos acompanhando o trabalho dele e tenho uma opinião muito bem fundamentada e formada sobre o que está acontecendo com o nosso guru. Então o que acontece? Eu acompanho o trabalho dele desde 2001 e na época tinha acabado de sair o terceiro livro dele, que é o Filho Rico e o Filho Vencedor. Então ele só tinha esses três livros, o Pai Rico e o Pai Pobre, o Independência Financeira, que é o segundo, e o Filho Rico e o Filho Vencedor. E a partir daí eu comecei a consumir direto os livros do Kiyosaki porque eles foram me ajudando a mudar a minha forma de pensar, o mindset, a maneira que eu pensava, que possibilitou eu atingir a minha própria independência financeira. Claro, lendo livros dele e lendo livros de vários outros, como vocês sabem, eu li mais de 140 livros sobre educação financeira nessa minha jornada. Naquela época, toda vez que saía um livro do Kiyosaki, eu comprava em pré-venda na Amazon, li em inglês antes de sair em português e tudo mais, e depois que eu mudei para os Estados Unidos, continue acompanhando os livros dele, comprando tudo, sempre quando... comprando em pré-venda, sempre quando saí e tal. Mas os primeiros livros dele, ele escreveu em coautoria com uma mulher chamada Sharon Lester. E no meio do caminho, eles dois brigaram. Os motivos exatos nunca ficaram claros, mas eles brigaram. E a partir daí, na minha opinião, a qualidade dos livros do Kiyosaki, pós Sharon Lester, caiu muito. Caiu muito a qualidade dos livros dele. Porque aparentemente, ela pegava o texto do Kiyosaki e reescrevia para deixar o texto melhor escrito e tirar essa coisa dos livros mais recentes dele, que era muita repetição, 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 enchendo linguiça, falando dos livros anteriores, falando de coisas que ele já falou nos outros livros. Então, de fã, eu continuo fã do trabalho do Kiyosaki, dos primeiros livros, com a Sharon Lester como coautora. E depois desse processo, um processou o outro, não sei muito bem o que é, você pode pesquisar na internet, mas a partir desse processo, ele simplesmente reeditou os livros, relançou os livros todos, tirando o nome da mulher como coautora, deixando o nome só dele. E a partir desse momento, os livros dele, eu passei a ser muito crítico, falar que os livros dele não estão mais bons. Por quê? Teve um livro em particular, que eu fiz uma resenha, e eu comecei a ler o livro, eu falei assim, cara, tá de brincadeira, né? Não só essa coisa da repetição, mas ele começou a falar coisas que são mentiras, coisas que não são realidade, não são verdade. E repetir exaustivamente, e dali em diante, nos outros livros todos, histórias que não são verdadeiras. E eu comecei a anotar, eu comecei lá no segundo capítulo, eu falei, cara, isso tá demais. Aí eu comecei a anotar todos os erros factuais do livro, anotar pra até pesquisar e tal, e tudo que eu pesquisei, eu pensei, cara, tem erro demais nesse livro, entendeu? O erro mais comum que tem nos livros mais recentes do Kiyosaki é falar da história do Coronel Sanders, do fundador do KFC, falando que ele ficou milionário porque abriu o capital do KFC na Bolsa. Isso é uma mentira. O Coronel Sanders vendeu o KFC dois anos depois que o KFC abriu o capital. Quer dizer, o Coronel Sanders não teve participação nenhuma no processo de abertura de capital do KFC, sabe? Entre outras coisas, como ficar repetidamente enaltecendo o Steve Jobs como fundador da Apple, fundador da Apple, fundador da Apple, enquanto que a Apple foi fundada por três pessoas, entendeu? Então isso é de merecer o trabalho dos outros dois. Entre outras coisas. Curiosamente, claro, que a partir do momento que o Kiyosaki teve muito sucesso, especialmente com os primeiros livros, foi um fenômeno, a história dele foi que é um livro self-published, ele publicou por conta própria, mas depois ele foi no show da Oprah, lá nos Estados Unidos, a Oprah recomendou o livro dele, passou a ser um best-seller, e aí as editoras meio que saíram no tapa para pegar os direitos para publicar no mundo todo, etc. Então, por conta disso, muita gente passou a ser crítica. Tem o tal do Reed, que ele é o maior crítico do Kiyosaki, sempre foi, e as pessoas que não gostam muito, acham que Kiyosaki é picaretagem, sempre citam esse camarada, o blog dele, o site dele, com as críticas dele. Mas, curiosamente, isso daí também eu queria deixar claro, isso é muito interessante, quando eu estava mudando lá nos Estados Unidos, eu falei assim, vou comprar os livros desse tal de Reed para ver se são melhores que os livros do Kiyosaki. E, cara, os livros desse cara são muito ruins, são muito ruins, sabe? Porque são, na verdade, apostilas, com uma capinha melhorada, encadernada bonitinha, mas o texto em si, além de não ter coerência nenhuma, são vários artigos misturados ali, sem nenhum fluxo para você estudar, ainda publicado em três colunas, sabe? Em vez de ser um livro mesmo, é um formato grande, como se fosse uma apostila mesmo, um formato A4, assim, formato carta, né? Porque nos Estados Unidos eu uso o formato carta, não o formato A4, em três colunas, um material muito ruim. Então, quer dizer, também tem isso, né? Às vezes o cara que está criticando, que é o maior crítico do Kiyosaki, que está mais famoso na internet, também o material do cara é ruim, né? E tudo mais. Assim, na minha opinião, o Kiyosaki já poderia ter parado de escrever, quer dizer, por que ficar lançando mais livros falando a mesma coisa, né? Incheção de linguiça e tudo mais. Mas tudo bem. Quando eu estava morando lá nos Estados Unidos, eu ouvia no rádio direto lá na cidade onde eu morava, que era Reno, um anúncio de uma palestra do pai rico, pai pobre, não sei o quê, parará. Eu fui pesquisar, né? Então, estava lá na letra miúda que o Robert Kiyosaki não ia, entendeu? E aí eu fui estudar bem o formato do negócio e era assim, ele meio que franqueou pessoas para fazerem palestras e cursos pai rico, pai pobre, né? E usar o nome dele e falar, ah, venha para a palestra do pai rico, pai pobre, do Robert Kiyosaki, etc. Mas na letra miúda está falando, o Robert Kiyosaki não vem, entendeu? E a palestra, na verdade, era para tentar vender o serviço de coaching dele, né? Que também não era aplicado por ele pessoalmente, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, essa é picaretagem, não vou nessa palestra, entendeu? Não fui, né? E depois teve uma história que eu, inclusive, relatei no meu livro Os Mitos do Dinheiro de uma amiga minha morando aqui na Austrália que comprou esse coaching do pai rico, pai pobre, do Robert Kiyosaki, etc. que não é ministrado pelo próprio Robert Kiyosaki e, cara, ela me ligou para falar assim, cara, você não sabe, os caras recomendaram que eu procure um mentor, né? E eles falaram que o macete para você ter a sua independência financeira, etc. é você buscar uma pessoa que você admira, que teve sucesso naquilo que eu tive e pedir para ela ser sua mentor, sua mentora, né? Aí eu falei assim para a minha amiga, falei, cara, você pagou para um coaching que o cara fala para você procurar outra pessoa para te orientar? Espera aí, quer dizer, você justamente procura um serviço de coaching um serviço de atendimento mais personalizado, né? Para você atingir sua independência financeira justamente porque você não tem um mentor se você tivesse um mentor, você não ia precisar do curso, não ia precisar do coaching, etc. Então, foi isso, então eu já sabia que esse serviço dele era picaretagem, né? E aí teve essa questão, essa palestra Então, eu recebi esse e-mail pedindo para a gente divulgar Eu falei, não vou divulgar porque já sei qual é o esquema O cara vai chegar e vai fazer um curso meia boca, injeção de linguiça, né? Tentando vender um curso mais caro E não deu outra De acordo com a matéria do UOL, o problema todo foi justamente esse Não apresentou nada de novo, ficou repetindo o conteúdo ad eterno até o pessoal ficar de saco cheio lá, entendeu? E tentando vender o curso, né? Um curso mais avançado lá, mais caro E o problema não foi esse O problema é que, aparentemente, de acordo com a matéria do UOL Quando as pessoas começaram a reclamar O Robert Kiyosaki mandou um Fuck you para as pessoas que estavam na plateia Então, quer dizer E várias vezes, aparentemente, de acordo com a matéria do UOL Eu não estive lá, mas lendo a reportagem Era isso que aconteceu, né? Agora você imagina, você vai numa palestra E o palestrante manda você para aquele lugar Quando você está reclamando que o conteúdo do curso Não corresponde ao que foi divulgado Não está cumprindo a sua expectativa Então, as pessoas pediram reembolso A empresa organizadora realmente reembolsou Aparentemente, pela matéria também Reembolsou sem problema o valor do curso E de acordo com as pessoas que ficaram até o final Porque esse pessoal debandou O pessoal falou que ficou até o final Ele amenizou o tom Mas não pediu desculpas Não fez um meia-culpa nem nada E outra coisa também Que eu já tinha percebido no material do Kiyosaki Isso daí já há algum tempo Teve um livro dele Que eu também fiquei muito chateado Que ele ficou o tempo todo no livro Fazendo propaganda para o Donald Trump Independente se eu gosto ou não do Donald Trump Eu já falei numa resenha ou outra Mas em vídeo eu acho que eu nunca falei O Donald Trump Eu acompanho a carreira dele desde a década de 80 Eu li o livro da arte da negociação Quando eu era adolescente Eu tinha 17 anos de idade Então, é um cara que eu sempre admirei Aí, então, eu comecei Depois que eu morei nos Estados Unidos A ver que o pessoal lá nos Estados Unidos Não gostava dele Eu falei, por que o pessoal aqui não gosta dele? E aí eu comecei a prestar atenção Às coisas que ele falava na televisão Isso muito antes dele se candidatar a presidente E ele falava umas asneiras assim Que eu falei, nossa, como assim? Entendeu? Que ele chegou e falou Que pro presidente Obama Ficou inventando essa história Que ele nasceu no Quênia Não poderia ser presidente E ficou lá pedindo pro presidente Mostrar a certidão do nascimento dele Até que o presidente Obama Mostrou a certidão do nascimento dele E outras coisas assim E eu comecei a ler outro livro de negócios De pessoas que Curiosamente, tá, gente? Outros livros de negócios Que envolviam direto ou indiretamente O Donald Trump E negociações que tiveram com eles E todos os livros de negócios que eu tive Que eu li Que falavam do Donald Trump De pessoas do mundo de negócios Que fizeram o negócio do Donald Trump Falando mal dele Entendeu? Por conta de Meio que Ele não cumprir com a palavra Queria passar a perna Queria levar vantagem Ou falar demais E fazer de menos Né? Esse tipo de coisa, né? E agora que ele é presidente E é um presidente muito polêmico, né? Que tá polarizando muitas opiniões Nos Estados Unidos Eu acho que Não seria de bom tom Uma pessoa fazer uma palestra Falando bem do Donald Trump Ou qualquer coisa que seja Num país que não é o dele Onde as pessoas Que ele deveria Claro, isso aí vem também Da questão do Ugly America, né? Ugly America é a expressão Que se usa nos Estados Unidos Pra definir aquele americano Que não sabe nada Sobre os outros países, né? E só olha pro próprio umbigo Nunca saiu dos Estados Unidos, etc Embora o Robert Kiyosaki Viaja o mundo todo Mas aparentemente não tem Eu acho que o ego subiu na cabeça Essa fama subiu na cabeça E não tem essa Essa sensibilidade E de repente Poxa, as pessoas aqui gostam do Trump Não gostam do Trump Ou ficar calado Não falar de nada, né? A mesma coisa que Eu, Gabriel Torres For fazer uma palestra De redes De computador Ou de hardware Que é a minha área De especialidade Meu expertise E começar a falar Bem ou mal De político Tipo, totalmente inapropriado Totalmente inapropriado E imagina Eu fazer uma palestra Aqui na Austrália Falando de política brasileira A gente vai ficar ali Pô, cara Por mais que conheça O que está acontecendo no Brasil Eu saiba Cara, o que isso tem a ver Com a palestra? Então, teve esse outro aspecto Também na palestra do Kiyosaki Dessa enaltação Ao Donald Trump Porque eu já tinha percebido Um dos livros do Kiyosaki Antes De o Trump Inclusive Ser candidatado E o Kiyosaki Defendendo que o Trump Se candidatasse Etc Então, aparentemente Então, assim Na minha opinião pessoal Isso inviabiliza Ou invalida O trabalho Que o Kiyosaki já fez? Não Não invalida Especialmente Os primeiros livros Então, no meu blog No Terremoto Tem a tag lá Robert Kiyosaki No canto direito Se você clicar no Robert Kiyosaki Ali Você vai listar Todas as resenhas De todos os livros do Kiyosaki Eu já li Resenhas detalhadas E aí você separa lá Eu sempre boto Recomendado ou não recomendado Leia os que eu recomendo Que são basicamente Os primeiros Que a Sharon Lester É a coautora Tem um ou outro Da Nova Safra Vamos dizer assim Dele Que são bons Entendeu? Um ou outro Mas a maioria é muito ruim A maioria é muito ruim mesmo Que é repetição Do que já foi dito Não apresenta nada novo E fica falando Essas baboseiras Repetindo coisas Que não são verdade São fatos Que não são verdade E também essa coisa De ficar enaltecendo O Donald Trump Então isso não inviabiliza O trabalho anterior Acho que só A pessoa Sei lá Acho que ele perdeu Um pouco o senso Da realidade Acha que Sei lá O que passa na cabeça dele De repente Sucesso subiu a cabeça Acha que ele pode Falar qualquer coisa E meio que está ali Para vender Um outro curso Fazer uma palestra Para vender um outro curso Na base da porrada Do tipo Ah não gostou Dane-se Não vou usar a mesma palavra Que ele usou em inglês Mas poxa Isso daí é um desrespeito Ao seu cliente Desrespeito Que queima o filme Porque uma pessoa Insatisfeita Vai falar para outras Dez pessoas Ah fui na palestra Do cara O cara é uma picareta Quer dizer Sei lá É meio esquisito isso E fica de lição também Como você Se você tiver sucesso Na sua área E você Ser uma pessoa humilde Ser uma pessoa aberta Ser uma pessoa Approachable Uma pessoa que dá para Chegar e conversar Numa boa Sem querer impor A sua opinião E nem se tentar De repente fazer Sei lá O que ele quis fazer Uma palestra mais barata Para enrolar você Para vender uma mais cara Eu não sei Realmente Esse tipo de coisa É comum Tem comum no Brasil também Brasileiro fazendo isso Mas eu acho picaretagem Eu acho que Poxa Faz um curso completo Logo vende logo Um negócio completo Ou então vende O simplificado Falando que é simplificado Mas não precisa ficar Tentando o tempo todo Vender o completo Dentro do simplificado Ou só mostrar uma partezinha E ficar o tempo todo Ah não Isso aqui você vai vendo o completo Isso aqui vai vendo o completo Poxa E aí você A pessoa acha que Não teve O verdadeiro A relação custo-benefio O valor Para aquilo que Ela pagou Para assistir Então é isso Eu acho que Eu já divaguei demais Então essa é a minha opinião Já falei bastante Das coisas que eu penso E alguns dados Para vocês No geral Tá certo? Um grande abraço E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.